Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos. Olá, eu sou Bernardo Sousa e vou estar no Termas de Motorfest. E tu, vais aparecer? Olá Bernardo, claro que também lá estarei. E vocês, apareçam. Vão haver atrativos para toda a família. Vai ser fantástico. Vemos em São Pedro do Sul. Bernardo Sousa vai estar presente na 2ª edição entre 17 e 19 de março, nas Termas de São Pedro do Sul. A maior estância termal da Península Ibérica. O cenário do Termas Motorfest começa a estar montado e o balneário Rainha Dona Amélia será palco amanhã, a partir das 17 horas da abertura oficial do evento. Contamos consigo para um fim de semana mágico. O evento volta a conciliar a competição e a cultura automóvel com experiências de bem-estar, de gastronomia, de cultura e de descoberta do território. Gostaram? Então deixem um like, sigam o canal e sejam felizes! Gostaram? Gostaram? Obrigado.